Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A venda de carros no primeiro semestre de 2022 foi mais de 15% menor do que o mesmo semestre do ano de 2021. Isso tem muito a ver com a falta de chips? Sim, mas também tem muito a ver com a falta de crédito. E eu quero conversar com vocês sobre isso, falar um pouquinho sobre o aumento dos juros, como é que o pessoal está comprando o carro agora e para onde nós vamos no futuro. No primeiro semestre de 2022 nós tivemos 853 mil carros vendidos aqui no mercado nacional. Isso corresponde a 15,7% menos do que o mesmo período em 2021. Enquanto que a Anfávia e a Fena Brava estavam fazendo projeções de que teríamos um aumento de 6% a 8%, na venda de carros em relação a 2021, o que nós encontramos aí foi realmente uma queda de mais de 15%. Agora essas duas entidades estão dizendo assim que nós vamos ficar no zero a zero, que até o final de 2022 nós vamos vender mais ou menos a mesma coisa que nós vendemos no final de 2021, até o final de 2021, que seriam 2 milhões de carros no ano. É uma projeção que fica um pouco até otimista, porque se nós já vendemos 800 mil no primeiro semestre, a gente teria que vender mais no segundo semestre. Normalmente se vende mais carros no segundo semestre, mas igual não tanto a mais assim. Um dos motivos, obviamente, é a escassez de chips, que está assolando o mundo, mas já melhorou bastante, ano passado estava pior, só que esse ano estão conseguindo fabricar mais, mas ao mesmo tempo não está chegando tanto assim no mercado. Tem algumas fábricas paradas, inclusive, então nós temos menos carros para entregar. Consequentemente o preço dos carros subiram muito. E aí, como tem falta de componentes, as montadoras priorizam colocar esses componentes em carros mais caros, em carros que têm uma margem de lucro maior. E aí eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que eles já entenderam, né, que é até melhor vender menos carro, produzir menos, ter um lucro maior. Isso é óbvio que é melhor assim, né. Então, aqueles carros ali de 70, 80 mil, eu estou colocando, estou deixando de lado, estou colocando os chips mais lá para carros mais caros. Inclusive a média do preço do carro comprado hoje no Brasil está em 120 mil reais. Não é o mais barato, não é o Kwid, por exemplo, né, que seria de 70 mil reais, e sim carros médios. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2010, quando o Gol era o carro mais vendido do mercado, ele vendia cerca de 25 mil unidades no mês. Esse ano, a Strada é o veículo mais vendido, e ela está vendendo aí entre 8 e 9 mil carros por mês. Ou seja, diminuiu bastante realmente a venda de veículos. Mas, não é só a falta de chips, não é só a falta de poder entregar os carros, porque tem muitos carros parados no pátio esperando componentes. Não é só o fato de ter subido muito o preço do veículo. Também temos aí o fato dos brasileiros não estarem ganhando tanto assim, né, ou seja, os carros subiram tanto, os salários não subiram juntos. A insegurança das pessoas em querer comprar um carro e querer botar todo, né, despender todo esse dinheiro em cima de um carro, né, deixar parado ali, ou pelo menos, até porque tu sabe que vai desvalorizar, né, mas botar todo esse dinheiro no carro às vezes é meio ruim, até porque não é só o carro, né, tu tem mais o seguro, tem mais o IPVA, tem mais a manutenção, ou seja, realmente não é um valor baixo, né. Mas também a falta de crédito agora está assolando aqui o nosso mercado. Por quê, pessoal? Bom, é sabido que as pessoas não têm dinheiro para comprar a vista do carro. Nunca tiveram, na verdade, isso, né. No Brasil começou a ter muito crédito para poder comprar carro, né, então facilitou muito a venda de veículos exatamente para a gente ter créditos, né, poder fazer ali o carro em 60 meses, 84 meses para poder comprar, né, dar uma entrada e financia o resto do veículo. Até pouco tempo atrás os nossos juros estavam bem baixos, então a taxa de juros era uma taxa de juros boa, né, tu não pagava tanto a mais assim no final do terminal lá o contrato, né, vamos dizer. E aí tinha muito crédito, os bancos estavam dando muito crédito e as pessoas estavam ali ganhando seu dinheiro, satisfeitas, né, pô, vou comprar um carro e tal, tudo certo. Agora mudou isso de figura. Além do juros ter subido bastante, vocês estão acompanhando aí, né, então subiu bastante, aumenta os juros. O crédito também está muito difícil, porque as pessoas também estão com uma insegurança, os bancos estão com segurança em cima das pessoas, consequentemente os créditos também diminuem. Para vocês terem uma ideia, até ano passado, ano retrasado, cerca de 70% das vendas de carros novos eram feitas através de financiamento, ou seja, mais da metade era feita através de financiamento, a pessoa não chegava lá para comprar a vista. Esse ano, esse número caiu para 38%, ou seja, as pessoas estão até tentando talvez comprar um carro, mas não tem crédito, não estão conseguindo liberar o financiamento para comprar. Ou não estão querendo. Pô, juros muito alto, o preço do carro é muito alto, ao invés de pagar 100 mil, eu vou pagar lá 150 no final, está complicado isso. Então, se nós temos menos créditos, nós temos menos vendas. E isso é em qualquer lugar. Na verdade, eu estou falando de carro, que são coisas caras, é um item caro, mas pensar num celular, numa televisão, até numa roupa, normalmente a gente quer parcelar, ali em 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 12 vezes, sei lá, 24 vezes aí, em alguns lugares tem para fazer isso, e carro, obviamente, como é um valor mais alto, o financiamento é muito maior. Mas nós não estamos conseguindo todo esse financiamento, nós estamos conseguindo a liberação disso, e aí está tudo caindo, consequentemente, mais um motivo para os carros caírem de preço. Para os carros caírem de preço, não, mas o motivo dos carros caírem é a venda, o preço só sobe, na verdade. Isso é um dos motivos, inclusive, do carro subir. Olha só, eu não consigo entregar o carro. Tem muita gente querendo comprar. Muita gente que eu digo é, tipo, tem mais gente querendo comprar do que eu posso entregar. O que eu faço? Aumento o preço. Simples. Funciona aquilo do se ninguém comprar o preço diminui? Até funciona, mas vai acontecer isso de ninguém comprar? Não vai, sempre vai ter gente comprando. Não tem como a gente dizer isso. Tem como fazer uma campanha aqui, tipo, de boicote. Eu acho que para mim isso não funciona. Talvez eu seja cético demais em relação a isso, mas não tem como fazer isso em um país gigante como o nosso, né? E aí, onde isso tudo está levando? Para os carros usados. Ou carros seminovos, né? Para mim tudo é usado, vocês sabem disso, né? Se o carro está muito caro, zero. Se não tem carro para entregar, se eu não tenho como financiar, se está difícil de eu financiar, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de um carro usado, eu vou atrás de um carro seminovo, novo, onde está ali disponível a pronta entrega, para mim aquele veículo ali, o preço é mais baixo e eu ainda posso eventualmente comprar à vista. Então, nós estamos caminhando para um mercado de usados que já era grande, que já é muito maior do que o mercado de novos, ficar ainda maior. E aí é que começa aquela bolha, né? Pô, como eu não tinha carros novos para entregar, legal, começaram a comprar muito carro usado, começou a ter escassez de carro usado e o preço do carro usado subiu. Então, a FIP foi subindo, 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 subindo. Agora, parece, deu uma estagnada. O pessoal disse, tipo, não tem mais como eu comprar carro usado também. Tipo, vou parar um pouco, vou dar uma segurada. Todo mundo está segurando um pouco o dinheiro. A FIP começou a cair um pouquinho. Mas se continuar dessa forma, não tendo carro para entregar e eu não tendo crédito para comprar o carro, o carro usado vai começar a querer subir de novo. Exatamente porque a demanda aumenta mais uma vez. Eu gosto muito de carro usado, sempre tive carro usado e acho que é um mercado incrível. Agora, para a gente poder comprar carro usado e ter um mercado bom, um mercado decente de usado, a gente precisa dos carros novos. Alguém tem que comprar os carros novos para nós termos carros usados para comprar depois. E nós aqui no canal ajudamos vocês a comprar carros novos, comprar carro usado, o que seja. Eu gosto muito de carro usado. Não quer dizer que eu não vou comprar um carro zero algum dia. Pode ser que sim. Uma boa oferta, tudo, pode acontecer. Mas, por enquanto, eu gosto muito do carro usado. Só que com o preço que estão, realmente, está bem complicado. cada vez mais a gente tenta fazer listas de carros mais baratos para comprar, mas está difícil de mostrar porque os preços subiram. Então, antigamente, fazer uma lista de carros de 20 mil reais era o bom. Hoje em dia, está difícil de recomendar carros de 20 mil reais porque são carros que antigamente custavam 10 e agora estão custando 20. Então, está começando a ficar mais complicado também. Mas, onde eu quero chegar com isso? Tudo isso está nos levando a mostrar um futuro que nós já falamos uns dois anos atrás, que são as pessoas não terem mais carros, as pessoas não terem mais esse meio de locomoção. O que elas vão ter? Talvez uma moto, que é um meio de locomoção individual, mas, muito, alugar carro ou só utilizar aplicativo. Eu não tenho carro, eu não tenho conta, eu não preciso gastar todo aquele dinheiro, eu não tenho que fazer um financiamento gigantesco, eu não tenho que pagar IPVA, eu não tenho que pagar seguro. Eu ando de aplicativo para um lado e para o outro. Quando eu precisar viajar, eu alugo um carro. Pronto. Melhor. Melhor, né? Financeiramente, acredito que sim. Eu não consigo não ter um carro. Sou apaixonado por carro, eu sempre vou ter carro. Sempre vou querer ter um carro. Nem que seja um carro um pouquinho mais antigo, mas eu sempre vou querer ter um carro. Agora, eu vejo que as pessoas de hoje estão pensando muito nisso, botando muito isso na ponta do lápis e dizendo, eu não preciso. Não preciso ter um carro parado na garagem, me custando um valor X por mês. Eu posso muito bem alugar, andar de aplicativo, que seja. E vocês, o que acham disso? Concordam com isso que eu falei agora? Concordam que este é o nosso futuro? Infelizmente, eu acho que sim. Infelizmente, porque eu adoro o carro, eu sempre vou querer ter um carro. E para vocês, como é que está? Estão conseguindo comprar carro? Está difícil? Estão querendo um zero? Estão indo para um usado? Não estão querendo comprar nada? Querem vender tudo? Comentem aqui embaixo. Lembrando que este aqui eu falo aí, o quadro que vai ao ar terças e domingos, eventualmente nos domingos vai entrar a moto. Mas a gente fala sobre o mercado automotivo e tentando ajudar você sempre. Valeu, pessoal! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá! E aí